Oi, tudo bem? O nosso bate-papo neste vídeo será sobre cuidados com a pele na gravidez. Logo que eu descobri a minha gravidez, eu separei os meus produtos para levar numa consulta para conversar com o meu médico, pois eu sabia que tinha produtos ali que eu não poderia usar no período da gestação e são produtos que eu normalmente uso na minha rotina de cuidados com a pele. Então na consulta eu mostrei todos os produtos para o médico, a gente conversou, a gente leu junto todas as composições e aí ele falou, isso você pode usar, isso você não pode usar. Vou mostrar alguns deles aqui neste vídeo, não todos, porque senão vai ser muita coisa. Os mais importantes, os essenciais. Eu comprei alguns produtos específicos para o período da gestação, para cuidar da pele, nessa região da barriga, do quadril. Eu comprei alguns produtos que eu vou mostrar aqui para vocês e aí eu acho que essa dica, essa troca aqui nesse vídeo vai ser bacana para você que está em dúvida do que você pode ou não usar, do que você deve comprar, né, caso você queira investir em produtos específicos para o período da gestação. Mas é importante, essencial, você conversar com o seu médico, tanto o ginecologista quanto o dermatologista, para entender o que você pode usar para dar uma segurança para você, porque a pele absorve esses componentes químicos que podem influenciar na formação do bebê. Então é super importante alinhar com o seu médico os produtos que você pode ou não usar. E no corpo, especialmente na região da barriga, do quadril, na cintura, eu estou usando esses dois cremes da Mostela. Esses cremes são voltados para o período da maternidade, da gravidez. Você pode usar desde o primeiro mês da gravidez até no pós-parto, durante a amamentação. Eu comprei esses dois cremes em farmácia aqui no Brasil, mas é possível trazer lá de fora se você tiver alguma viagem marcada. Eles são sem perfume, eles são absorvidos rapidamente na pele. Eu passo eles, eu massageio a região, espero secar só um pouquinho e já dá para vestir a roupa. Esse creme aqui é um creme de prevenção de estrias e esse daqui é um gel de firmeza. Essencial, né? Essencial usar um gel de firmeza para a gente já começar a trabalhar a firmeza da pele e para tudo voltar para o lugar depois da gravidez. Os olhos não têm contraindicação, então eu estou usando esse óleozinho aqui da Cicatricore que está no comecinho. Oba! Esse óleo aqui é ótimo, então os olhos são perfeitos para hidratar o corpo. Gente, eles hidratam muito o corpo. Eu estou usando também um outro óleo que já está acabando, que é da Solví, uma marca de produtos de cosméticos orgânicos. Então esse óleo é um óleo vegetal corporal. Ele é uma dessas marcas que usam componentes naturais, sabe? Eu uso ele no banho, tá? Ele é perfeito para hidratar o corpo, hidrata muito. Todos esses olhos hidratam bastante. Então eu vou alternando esses olhos com os outros cremes que eu uso, né? Para hidratar a região dos seios, das pernas, dos pés, dos braços, na barriga. Eu uso todos os dias o Mustela, não deixo de usar os cremes da Mustela. E os óleozinhos eu vou alternando com os outros cremes que eu estou usando. Esse óleo aqui da Solví, por exemplo, não tem parabenos, não tem óleo mineral, não tem silicone, não tem derivados de petróleo, nem fragrância sintética. É sem corante, é dermatologicamente testado, não é testado em animais. E eles são perfeitos também, sabe? Para os dias frios aí no inverno, que dá uma preguicinha de passar creme, que daí a mulherada começa a fugir do creme, né? Então eles são perfeitos para hidratar já no banho e aí não tem desculpa, né? Para não hidratar a pele. E no rosto, para hidratar a pele do rosto, Bepantol. Bepantol Derma, super liberado, meninas, tranquilo. Tem até o Bepantol Baby, né? Para usar nos bebês. Então o Bepantol Derma é perfeito para proteger a pele do ressecamento. Essa bisnaguinha aqui você pode usar em tudo. Pode usar no lábio, pode usar na cutícula, pode usar aqui na região da olheira. Eu também tenho usado assim, quando eu estou sentindo que eu estou com muita olheira, né? Porque a olheira também precisa de hidratação, bastante hidratação. Então, dá-lhe Bepantol. Coloca o Bepantol lá e deixo que dá uma boa melhorada, viu? A hidratação é salvação. E tem o Bepantol também que é a solução que você pode, né? É um liquidozinho que você pode espirrar na pele, no cabelo também. Ele é ótimo também, principalmente para os dias de calor, assim, né? Junto com essa solução do Bepantol Derma, esse liquidozinho aqui que eu uso para hidratar a pele, para refrescar também. Eu estou usando também água termal. Água termal pode ser usado. E a água termal é perfeita também para hidratar a pele. Ela é calmante, ela é anti-irritante para quem está com pele irritada, com a pele mais sensível, vermelha, sabe? E também refresca nos dias quentes. Então, você já hidrata a pele, já refresca também do calor. É uma maravilha. Outro cosmético que é possível usar no período da gestação são os produtos que têm vitamina C. Vitamina C está liberado para o período da gestação. E eles são ótimos para prevenir o envelhecimento. Eles são ótimos para clarear as manchas na pele, né? Para iluminar a pele, para hidratar a pele. Todos os dias, dá-lhe vitamina C na pele do rosto. Não fico sem. E eu estou usando o Melora C Max. Esse produtinho aqui, eu já falei dele aqui no canal. Tem um vídeo, tem uma resenha. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês verem, para terem mais detalhes. Mas existem outras opções, outras marcas também no mercado. Não deixe de beber muita água. A gente vai muito ao banheiro. De 5 em 5 minutos é o UO. Mas é importante beber bastante água ao longo do dia. Durma bem de 8 a 10 horas. Uma boa noite de descanso é essencial. Eu sei que muitas mulheres têm insônia, têm dificuldades para dormir. Mas converse com o seu médico para entender o que é possível fazer. O que você pode fazer para ter uma boa noite de descanso. Ter uma alimentação saudável e mais equilibrada possível. Praticar exercícios físicos de acordo com a liberação e a orientação do seu médico. Evitar ao máximo o sol e proteger a sua pele usando um protetor solar de alta proteção. A partir do FPS 50, principalmente no rosto, para evitar as manchas e o melasma. Remover a maquiagem é muito importante. Eu nem precisava falar disso, né? Mas não custa relembrar. Estando ou não grávida, é importante remover a maquiagem. Não dormir de maquiagem jamais. Evitar o estresse o máximo possível. Ficar zen. Alguns componentes que o meu médico orientou para evitar usar durante o período da gravidez. Produtos que tenham ácido e ureia. A ureia vem nos cremes hidratantes. Então é importante dar uma olhadinha na composição dos cremes hidratantes. Mas o ácido também eu estou evitando. Não estou usando. Já não tenho mais nenhum creme com ácido. Então mais uma vez eu vou finalizar esse vídeo alertando sobre a importância de conversar com o seu médico. Eu estou mostrando aqui para vocês, compartilhando as orientações que eu tive do meu médico. Compartilhando os produtinhos assim que foram liberados para serem usados no período da gestação. Porém eu super recomendo você também conversar com o seu médico. Tanto o ginecologista quanto o dermatologista. Porque cada mulher tem uma necessidade, tem uma pele diferente e tudo mais. Então é importante ter a orientação e a recomendação do seu médico. Busque hidratar bastante o seu corpo pela manhã ou à noite ou duas vezes ao dia. E não só hidratar a região da barriga. Manter os cuidados com a pele do rosto e no corpo inteirinho. Nos seios também é super importante para cuidar da pele nessa região também. Que os seios também vão crescendo, eles vão se desenvolvendo por causa da produção de leite e tudo mais. E depois tem o período da amamentação que a gente sabe que a pele, o seio em si, sofre um pouquinho com isso. Então é importante também manter a hidratação nessa região em dia. Eu estou usando esse período da hidratação, assim, na hora de passar os meus creminhos como um momento de fazer uma massagem em mim, sabe? Uma automassagem, um momento de relaxamento. Principalmente à noite, que é aquele momento que o cansaço bate, né? Baixo depois de um dia cheio de atividades, um dia corrido e tudo mais. Bate aquele cansaço. Então esse momento eu uso para relaxar, gente. Ajuda bastante fazer uma massagenzinha na gente, um carinho na gente. E aí ajuda até a dormir melhor. Depois que eu passo os meus creminhos, já era. Bate aquele sono que eu não aguento nem segurar, sabe? Eu preciso dormir em seguida. Eu sempre tive a consciência do quanto antes iniciar esses cuidados com a pele, melhor será depois para o pós-parto, né? Para o corpo voltar, para a gente cuidar da nossa pele, da elasticidade da pele e tudo mais. Que a pele sofre bastante. Que ela estica e depois tem que voltar e tudo mais. Então eu sempre tive essa consciência. Assim que eu descobri que eu estava grávida, eu já saía atrás disso para providenciar isso. Para ver esses cremes aqui, né? Até esses cremes mais voltados para o período da gestação. Assim, eu já fui, assim, tipo, na mesma semana já passar numa farmácia. Para providenciar esses cremes, para começar esses cuidados o quanto antes. E essa é a minha recomendação. Eu já vi outras mamães recomendando, né? Mulheres que cuidaram bastante da pele nesse período. Dizendo que faz muita diferença. E eu tenho certeza que faz. Então, por isso, eu dou bastante prioridade para isso também. Para esse cuidado, para esse carinho com a gente nesse período da gestação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que as dicas tenham sido valiosas para vocês. Se você não é mamãe, compartilhe com aquela sua amiga, prima, irmã, que é mamãe, que está nessa fase aí da gestação. Compartilhe essas dicas com ela também para ajudar. Para ela também se cuidar e fazer esse carinho com ela. E se preparar para o momento do nascimento do bebê. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e das dicas. Se você curtiu, deixe o seu joinha. E se ainda não é inscrita no canal, se inscreva para sempre acompanhar os vídeos. Um beijo e até a próxima.